Fala galera, Kassi na área e hoje vamos acompanhar as promoções do terceiro final de semana de abril na Steam. E nesse final de semana temos destaques para promoções de jogos como Dead Island, Jurassic World Evolution, Overcooked 2, Planet Custer, Dying Night e Rocket League. E também teremos um jogo aí gratuito de forma não permanente para ser jogado até amanhã domingo. E um recado aqui antes de começar o assunto do vídeo é que estão rolando as promoções de Páscoa nas lojas da Orenge e Nuvem, onde temos grandes jogos com bons descontos. Se você tiver interesse em saber quais são esses jogos, eu vou deixar o link dos vídeos de promoções que já fizemos aqui na descrição. E antes de começar a lista de jogos, eu peço que você avalie esse vídeo com seu joinha. E se for a sua primeira vez aqui no canal, peço também que inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Bom, e como nesse final de semana temos muitos jogos com descontos, eu somente vou falar o nome e o preço de cada jogo sem fazer a descrição, porque senão o vídeo vai acabar ficando muito longo, beleza? E vamos começar com as promoções que vão se encerrar ainda hoje por volta das 2 horas da tarde. Começando com a franquia de Dead Island, Dead Island Definitive Edition e Dead Island Ripsed Definitive Edition, estão ambos com 75% de desconto, saindo de R$ 36,99 por R$ 9,24. E o pacote Dead Island, que possui esses dois jogos que eu acabei de citar, e também a versão Retro Revenge, que é uma versão de 16 bits do jogo. Esse pacote está com 75% de desconto, saindo de R$ 84,47 por R$ 21,10. Os jogos da franquia de Hands of Fate vão ter seus descontos encerrados amanhã, dia 21 de dezembro. Então, Rede of Fate 1 está com 75% de desconto, saindo de R$ 36,99 por R$ 9,24. E Hands of Fate 2 está com 40% de desconto, saindo de R$ 57,99 por R$ 34,79. Agora, vamos para as promoções que vão se encerrar na próxima segunda-feira, dia 22 de abril. Começando com um jogo que também está gratuito durante esse final de semana. Witch It está com 50% de desconto, saindo de R$ 27,99 por R$ 13,99. Esse jogo está disponível para ser jogado de forma gratuita somente durante esse final de semana. E depois do final de semana, o jogo vai sumir da sua biblioteca Steam. Ou seja, essa gratuidade não é permanente, beleza? Então, você só vai poder jogar esse jogo de forma gratuita durante esse final de semana. E continuando com as promoções que vão se encerrar na segunda-feira, temos Dungeons 3, que está com 70% de desconto, saindo de R$ 79,00 por R$ 23,70. E o Dungeons Battle, que possui todo o conteúdo da franquia de Dungeons aqui na Steam, está com 43% de desconto, saindo de R$ 280,32 por R$ 158,52. E as DLCs Dungeons 3 também estão com descontos, saindo entre R$ 5 a R$ 11,00. Jurassic World Evolution está com 65% de desconto na sua versão normal, saindo de R$ 79,99 por R$ 27,99. A versão Deluxe está com 55% de desconto, saindo de R$ 89,99 por R$ 40,49. E a versão Premium Edition está com 50% de desconto, saindo de R$ 142,66 por R$ 70,79. Overcooked 2 está com 30% de desconto em sua versão normal, saindo de R$ 47,49 por R$ 33,24. O primeiro jogo da franquia não está com descontos, então por esse motivo eu não vou recomendar a compra do Overcooked 1 e 2 Battle, porque o pacote está mais caro do que o normal. Se os dois jogos estivessem com descontos, esse pacote aqui, Battle, estaria mais barato do que R$ 65,00. Então a única recomendação é que você compre Overcooked 2 na sua versão normal, caso você tenha interesse. Um jogo aqui que tinha uma galera esperando. Planet Custer está com 65% de desconto na sua versão normal, saindo de R$ 81,99 por R$ 28,69. E a versão Deluxe Edition está com 56% de desconto, saindo de R$ 191,94 por R$ 83,96. E os preços dessas DLCs variam de R$ 5 a R$ 18,00. Elite Dangerous está com 65% de desconto nas suas duas versões disponíveis aqui na Steam. A normal saindo de R$ 95,99 por R$ 53,59. E a Deluxe Edition está saindo de R$ 191,99 por R$ 67,19. Durante esse final de semana estão rolando diversas promoções aqui dos jogos de Lego. Se você não sabe, a Lego Games possui diversos jogos, desde Lego Incríveis, Lego Super Violence, Lego Marvels, Lego Ninja. Cara, tem muito jogo de Lego aqui disponível na Steam. E caso você tenha interesse, eu vou deixar o link dessa página aqui que vocês estão vendo na descrição. Porque como são muitos jogos, eu não vou falar de todos, beleza? Então só estou dando uma resumida aqui para vocês. Temos Lego Star Wars, Lego Marvels Avengers, Lego Jurassic World e Lego Batman com desconto. Tem muito jogo aqui do Lego. Tem até Lego Harry Potter, essa aqui eu nem sabia que existia, mas eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição caso você tenha interesse na franquia de Lego na Steam. Dying Lighting está com 66% de desconto na sua versão normal, saindo de R$ 79,99 por R$ 27,19. E a versão em Chased Edition está com 70% de desconto, saindo de R$ 129,99 por R$ 38,99. E esses descontos de Dying Lighting vão se encerrar no próximo domingo, dia 28 de abril. Agora temos algumas promoções aqui que vão se encerrar na outra segunda-feira da próxima semana, dia 29 de abril. Começando com o Train Sim World, que está com 60% de desconto na sua versão deluxe. Não é a versão normal que está com descontos, é somente a versão deluxe que está com desconto. Essa versão deluxe está com 60% de desconto, saindo de R$ 127,20 por R$ 50,88. E temos também o Train Simulator 2019, que na verdade foi lançado em 2009, mas é um jogo que vem sendo atualizado diversas vezes com várias DLCs. Bom, o jogo aqui possui várias edições, possui a versão Estados Unidos, a versão Inglaterra, a versão Alemã, a versão Chinesa e também a versão normal que não está com desconto. Essas versões é o seguinte, como o jogo possui muita DLC, então ele possui DLCs de vários países, por exemplo, regiões dos Estados Unidos e da China. E daí essas versões, elas separam exatamente aquela versão daquele país para que você possa comprar. É uma forma aí de separar o jogo por regiões. Bom, e todas essas versões que eu falei para vocês estão com 50% de desconto. Somente a versão dos Estados Unidos está um pouquinho mais barata aqui, está cerca de R$ 0,29 mais barata. Então, todas elas estão saindo de R$ 74,00 por R$ 37,00 aqui na Steam. O Rocket League vai ficar com descontos ativos até o último dia de abril, no dia 30 de abril, na outra terça-feira. E o Rocket League está com 40% de desconto nas suas duas versões disponíveis. A versão normal está saindo de R$ 36,99 por R$ 22,19 e a versão Game of the Year Edition está saindo de R$ 54,99 por R$ 32,99. E também a maioria das suas DLCs estão com descontos, saindo aí entre R$ 2 a R$ 7. E por último, mas não menos importante, temos Green Hell, que está com 10% de desconto, bem singelo esse desconto aqui, saindo de R$ 37,99 por R$ 34,19. E esse jogo vai ficar com descontos ativos até o próximo dia 1º de maio. Essa página que vocês estão vendo aqui no fundo é a minha página de Curador na Steam, onde eu faço diversas recomendações de jogos para vocês. Tem aqui uma coisa bem interessante, que é uma guia descontos. E aqui possuem alguns jogos que eu já analisei que estão com descontos. Isso aqui é uma boa para você ficar por dentro de descontos na Steam, beleza? É uma forma de filtrar os jogos, mas é claro que ainda tem poucos jogos aqui, se eu não me engano tem 107 análises mais ou menos, mas eu estou adicionando análises aqui na página gradativamente, beleza? Bom, o link dessa página vai estar na descrição do vídeo. E se você conhece os jogos que também estão com descontos e que você recomenda eles e que não apareceram aqui no vídeo de hoje, peço que deixe o nome deles aqui nos comentários, beleza? E se você tem interesse em ficar sempre por dentro de promoções de vídeos como esses no futuro, eu recomendo a você acompanhar o nosso conteúdo aqui no YouTube. E se você gostou do vídeo, peço mais uma vez que você contribua com o seu joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se e ative o sino de notificações, caso seja a sua primeira vez aqui no canal. Eu vejo vocês na próxima e falou! Até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto